Vem, vaqueira, passear na roça Vem, mini fazenda, é simples, mas é nossa Vem, vaqueira, passear na roça Vem, mini fazenda, é simples, mas é nossa Manda um mototaque e pega você E aqui tem cachaça pra gente beber Um carneiro na brasa e um pé de limão Pede na varanda e um violão Um cavalo selado pra você montar O meu cachorro Hulk pra te acompanhar E um mini chuveiro na hora do calor E o vaqueiro aqui todo pra te dar amor Vem, vaqueira, passear na roça Vem, mini fazenda, é simples, mas é nossa Vem, vaqueira, passear na roça Vem, mini fazenda, é simples, mas é nossa Eu disse vem, novinha, passear na roça Vem, mini fazenda, é simples, mas é nossa Vem, vaqueira, passear na roça Vem, mini fazenda, é simples, mas é nossa Manda um mototaque e pega você E aqui tem cachaça pra gente beber Um carneiro na brasa e um pé de limão Bele na varanda e um violão Um cavalo selado pra você montar O meu cachorro Hulk pode acompanhar E um mini chuveiro na hora do calor De vaqueira que doido pra te dar amor Vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Gosto de vaquejada, nasci pra ser vaqueiro Festa de morão, com certeza tô no meio Chapéu na cabeça, bota a invocada, eu sou mundo sem furtira O rei da vaquejada, sangue de vaqueiro, herdei do meu avô Arranca a tampa e manda a boi, que João Davi chegou Na minha pegada, a galera delira, solta uma toada que a mulherada pira E é por isso que eu amo, as festas de vaquejada Representando o forró, o abô e a tumba Eu tô na vaquejada, tô no desmantelo A som me abasteça com cervejo, isque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Eu sou raqueiro raindoso, o estourou do gado Tô na vaquejada, tô no desmantelo A som me abasteça com cervejo, isque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Eu sou o vaqueiro, o raizoso, o estourou do gado Alô, vaqueirão! Isso é mudança e porteira, só enxerga e derramando Gostou de vaquejada, nasci pra ser vaqueiro Mesta de morão, com certeza eu tô no meio Chapéu na cabeça, bota e vocada Eu sou mudança e porteira, o rei da vaquejada Sangue de vaqueiro, herdei do meu avô Ranca a top, manda a boite, João Davi chegou Na minha pegada, a galera delira Solta uma toada, que a mulherada tira E é por isso, que eu amo As festas de vaquejada Representando o forró, o apoio e a tua Eu tô na vaquejada, roubo de mantelo Caçam-me, abasteço de cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado, eu sou vaqueiro Rai dolo, o estourou do gado Tô na vaquejada, tô no desmanqueiro Caçam-me, abasteço de cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado, eu sou vaqueiro Rai dolo, o estourou do gado Isso é mudança e porteira Estralo, chicote, papai Ela mora numa favela da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade É comenta lugar nobre, pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do raqueiro Só toma outro e passa, monta cavalo bom Chapéu, bota firrelão e tem um paredão de som Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a mulherada grita, olha a patricinha vaqueira Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira Ela mora numa favela da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade É comenta lugar nobre, pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do raqueiro Ela mora numa favela da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade É comenta lugar nobre, pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do raqueiro O meu carrão de luxo é que eu faço de motel, faço de motel, faço de motel.